A velocidade com que esse mundo se desenvolveu foi algumas vezes superior à capacidade de um sistema de ensino reagir. Toda inovação, toda tecnologia tem os seus efeitos colaterais e tudo depende de como a gente consegue usar ela, para o bem ou para o mal. O que a gente começa a perceber é o seguinte, as pessoas mudaram o comportamento de como elas consomem a informação, consomem a notícia. O mundo acelerou de uma forma tão brutal que elas não têm tempo. Eles não se preocupam muito em entender o que vem pela frente. Mas eu acho que isso é uma característica dessas gerações. E isso, com certeza, pode ter consequências sérias e pode ser usada novamente. Tecnologia é serviço do mal. Essa catástrofe aí com a China. Muitas empresas tiveram que manter seus funcionários em casa, trabalhando em casa. Mas muitas delas não estavam preparadas para isso. Isso é transformação digital. O meu background é de informática. Eu estudei ciência da computação na UFSCarlem, em São Carlos, lá no Brasil. Uma universidade federal muito boa lá, bem reconhecida. Comecei minha carreira no início da internet no Brasil. Foi o comecinho. Ajudei a construir as empresas que eram e ainda são referências de internet no Brasil, como o Universo Online, que é o UOL, o maior portal de mídia. Hoje ainda existe, talvez com uma menor expressão, o Brasil Online, que é o e-mail gratuito, na época da internet gratuita no Brasil. Mas eu venho disso. Eu fui desenvolvedor de software, engenheiro de software, um bom tempo da minha carreira técnica. Nós estamos tendo a sorte de viver um momento ímpar, acho que na história da humanidade, onde as coisas estão se transformando com uma velocidade assustadora. E, obviamente, esse tipo de mudança, ela traz oportunidades e carrega problemas junto. O que eu vejo é que todas as pessoas que estão entendendo o movimento que o mundo está fazendo, o movimento que as profissões estão sofrendo, profissões novas que começaram a existir, que estão supervalorizadas, profissões mais antigas que estão deixando de existir. As pessoas que estão entendendo esse movimento e pegando uma carona nesse processo de evolução, elas estão surfando uma onda interessantíssima. Eu tenho falado muita gente que nunca olhou para esse mercado de engenharia de software, ou de digital, enfim, e que está pensando em fazer um turnaround de carreira e entrar de cabeça nisso. E gente que já tem uma boa experiência em outras áreas. Eu acho isso fantástico. A questão toda é que o mundo talvez ainda não está preparado para essa demanda absurda que a gente vem sofrendo nos últimos tempos. Então, empresas como a Envilha estão sofrendo por falta de profissionais qualificados para atuar. Eu estava há pouco conversando com o diretor de uma outra empresa que faz um serviço muito similar ao nosso, e ele tem o mesmo problema. Então, no Brasil é assim, aqui é assim, nos Estados Unidos é assim, em qualquer lugar do mundo é assim. As empresas estão limitando o seu potencial de crescer pela falta de pessoas qualificadas para atuar, e não por falta de venderem. Elas venderam, elas estão com um desafio tremendo agora de entregar, porque as pessoas ainda, nós não temos gente qualificada e formada para atuar com isso, no volume que o mercado está demandando. A velocidade com que esse mundo se desenvolveu foi algumas vezes superior a capacidade de um sistema de ensino reagir. Junto desse fato, essas profissões novas de engenheiro de software, cientista de dados, enfim, são profissões relativamente novas. E as pessoas estão começando a despertar para elas agora, porque estão vendo isso em evidência. Então, eu acho que é uma junção de um mercado muito veloz, um sistema de ensino que não se adaptou na mesma velocidade, e no passado poucas pessoas se interessando pela área. E hoje é o contrário. Só que não há tempo. Então, a gente criou esse colapso. O que as empresas estão enfrentando, por exemplo, é ter os millennials ou as gerações mais novas como colaboradores ou como consumidores do produto ou do serviço que elas vendem. E é muito diferente. Por exemplo, a gente está percebendo muito, e a gente está conseguindo fazer isso dentro da Envilha de uma maneira muito interessante, como o trabalho remoto, ele tem um impacto na vida dessas pessoas e como ele muda a concepção do que é feito para o cliente final. As pessoas tinham aquela coisa de ah, eu trabalho em casa ou home office. Hoje a gente está falando de trabalho remoto, trabalho distribuído, de uma maneira que você consegue ter um time em geografias muito diferentes, talvez até em fusorais diferentes, em culturas diferentes, mas que conseguem cooperar e funcionar bem em conjunto. Isso, para essas gerações novas, é uma baita ferramenta. E você consegue ajudá-los com que eles demonstrem o potencial que tem de criar coisas ou de gerar coisas novas. Porque você conseguiu dar uma ferramenta para eles importante de trabalho. Acho que o trabalho distribuído começou a funcionar bem e está mostrando. A gente vê, por exemplo, essa catástrofe aí com a China. Muitas empresas tiveram que manter seus funcionários em casa, trabalhando em casa, mas muitas delas não estavam preparadas para isso. Isso é transformação digital. Isso é a revolução do trabalho, é o future of work, é o futuro do trabalho. Então, atender a essas novas gerações começa por aí. Acho que esse é um ponto. E sim, na outra ponta, fazer produtos para eles, mas que entendam como eles estão funcionando. Fato, o que nós vivemos na nossa geração, eles não vivem hoje de forma alguma. Na nossa geração, a gente sempre tinha algum desses meios de comunicação produzindo a notícia. Hoje a notícia é produzida por inúmeras pessoas que não têm nenhum vínculo com essas agências de notícia ou qualquer coisa assim, tanto para o bem quanto para o mal. A gente começa a ver problemas como a fake news, que assola o mundo inteiro. Estados Unidos, a gente viu isso. No Brasil, a gente está vendo isso. Aqui na Europa também, de alguma forma. É uma mudança tremenda de como se consome a notícia, de como se é informado, e que tem muito a ver com a dinâmica dessa mudança, das pessoas estarem recebendo esse tipo de notícia, estarem se informando de uma maneira muito rápida, e por várias fontes. Antes as pessoas liam um, dois, três jornais. Hoje a gente tem inúmeras fontes, boas e ruins, mas que acabam formando algum tipo de opinião, que também é um problema. Mas lidar com isso é o desafio novo das mídias sociais, das mídias digitais. Toda inovação, toda tecnologia tem os seus efeitos colaterais e tudo depende de como a gente consegue usar ela, para o bem ou para o mal. Sem dúvida nenhuma, tem um risco sobre isso. Como tem um risco a Alexa, da Amazon, nos ouvir em casa o dia inteiro. O Google Home entendeu o que a gente faz. Como tem um risco, por exemplo, o Google, ele está mandando um report agora com um timeline de lugares que você passou. E você olha aquilo e fala, nossa, sem dúvida nenhuma. Então, é interessantíssimo do ponto de vista tecnológico, mas traz com certeza um risco. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que, como a gente estava comentando há pouco sobre a mudança das empresas, do mercado privado olhando o consumidor, as leis também têm que acompanhar isso. O mundo se moveu em uma velocidade tão grande que nada acompanhou essa mudança. Mas, com certeza, nós temos que vir com leis que protejam essa privacidade de dados. Eu acho que o GDPR aqui na Europa, a LGPD no Brasil e toda a legislação sobre a privacidade de dados é importantíssima. Eu trabalhei muito em empresa de mídia e é visível como a qualidade da informação caiu. E é visível também como os veículos estão começando a dotar um viés. Tem um que gosta de alguma coisa, ele fala bem dessa alguma coisa. E não gosta da outra, ele fala muito mal dessa outra. É um problema, é um problema. O que eu tenho, assim, tento até orientar meus filhos em casa, se informem muito. Pesquisem vários canais de notícias sobre o mesmo assunto, porque é muito raso. E cada um desses veículos diz o que quer dizer de acordo com os seus interesses. Então, sem dúvida nenhuma, a qualidade do jornalismo, a qualidade das notícias, a imparcialidade da informação. Hoje, eu não tenho... Eu vejo alguma coisa aqui na Europa, mas do Brasil, eu te digo com certeza, absoluta. Caiu muito. Nos últimos dez anos, é um absurdo o que se perdeu de qualidade de informação. Não dá para acreditar quase em nada hoje. Você tocou num ponto que eu acho que é importantíssimo também, que é o editor de notícias. Essa é uma profissão que se transformou, está se transformando bastante. Porque o que ele fazia antigamente, hoje tem software. Você mesmo mencionou que você usou algum. Mas nenhum software tem essa capacidade humana ainda de escrever um texto fidedigno a uma notícia. Então, esse é um ponto, mas está em transformação. Os limites da inteligência artificial ou de como essas empresas ou esses produtos manipulam as informações dessas pessoas, ele ainda não foi colocado. As leis de privacidade, elas estão tentando colocar. Mas isso me parece um jogo tanto de gato e rato. Então, elas avançam em um ponto, a lei coloca onde? Ela avança no outro e assim vai. Então, é uma incógnita isso. Eu acho que vai ser... o tempo vai dizer. O que a gente começa a perceber é o seguinte. As pessoas mudaram o comportamento de como elas consomem a informação, consomem a notícia. O mundo acelerou de uma forma tão brutal que elas não têm tempo. É raro hoje, às vezes eu vou tomar café em uma padaria, em algum lugar. Você vê alguém com um jornal impresso, lendo. É raríssimo. É raríssimo isso. Ou seja, o que era muito comum antigamente, hoje é raríssimo. E as pessoas começaram a consumir notícia de forma diferente. E pela falta de tempo, elas vão onde está mais fácil. Onde elas conseguem entender melhor. E aí, de novo, a tecnologia para o bem e para o mal. O lado ruim é que perceberam esse comportamento e estão conseguindo operar em cima disso com tecnologia. E talvez, vou arriscar até a dizer, moldar um comportamento. O caso do Cambridge Analytica é um pouco essa história. O documentário da Netflix sobre o escândalo do Cambridge Analytica é assustador. Mas o fato é esse. As pessoas mudaram a forma como consomem a notícia muito raso. E os algoritmos, as máquinas estão conseguindo predizer comportamentos. E até, em algumas situações, moldaram o comportamento. Isso é perigosíssimo. Hoje, eu tenho muito mais receio de como você traz alguém que não estava dentro dessa era digital e tal, para o mercado de trabalho, que é muito complexo. Porque é uma quebra de paradigma imensa. Eu vejo em casa, minha família, meus pais. Meu pai foi usar um smartphone, a dificuldade e tal. Os meus filhos parecem que nasceram sabendo usar aquilo. E essas gerações têm uma capacidade de adaptação que é incrível. Parece que elas nascem com 50 anos. Elas são projetadas de uma maneira diferente. Isso eu não tenho. O que eu vejo, na minha época, por exemplo, quando eu comecei a estudar computação, existiam muitas teorias sobre não mais existir um trabalho de um engenheiro de software. Porque os softwares iam substituir os engenheiros. Na verdade, tem até alguma coisa sobre isso, mas os engenheiros ainda são a parte protagonista da história. E vão continuar sendo ainda por um bom tempo. O que eu vejo dessas novas gerações é que elas têm uma capacidade imensa de adaptação. E elas não vão trabalhar como a gente está aqui no escritório fechado. Elas vão trabalhar mundo afora. Elas vão viver parte em cada lugar, do jeito que elas gostariam de estar vivendo. Viver as experiências que eles entendem que supre a necessidade deles. Com muito menos... Com muito mais coragem de arriscar e de fazer as coisas acontecerem do que talvez a nossa geração teve. Vai ser muito diferente. O que me preocupa da nova geração é que eu acho que o excesso de informação, o excesso de exposição e talvez a competição muito mais acirrada, porque isso a gente viu. Se a gente olhasse a geração dos nossos pais, eles foram ao mercado de trabalho que não era tão competitivo quanto o nosso hoje. E o dos nossos filhos, daqui a 20 anos ou menos, vai ser muito mais competitivo do que é o nosso. Me preocupa essa competição, quantidade de informação e a saúde mental das pessoas. Eu acho que esse para mim é o grande desafio. Quando você olha trabalho do futuro, você olha sociedades um pouco mais à frente. Eu penso que o grande desafio está em como manter essas pessoas com a mente sã. Esse é um desafio mesmo. Eles não se preocupam muito em entender o que vem pela frente. Mas eu acho que isso é uma característica dessas gerações. E isso, com certeza, pode ter consequências sérias e pode ser usada novamente. Tecnologia é serviço do mal. Contra eles, eu não tenho a menor dúvida. Está aí as leis de privacidade, as leis de informação para tentar proteger de alguma forma isso ou ajudar um pouco a aumentar essa maturidade. Mas eu penso o seguinte também, João, é tudo muito novo, é tudo muito recente. Os próprios pais não conseguem, às vezes, passar uma educação digital para os filhos porque talvez não viveram. Então, filho, não pode acessar isso, você não pode passar informação para ninguém. Talvez ele não tenha visto isso, ele está vivendo isso junto com o filho agora. Então, tem um pouco disso. Talvez essa geração mais nova, na hora que tiver filhos, ela já vai então um pouco mais madura do ponto de vista digital para ensinar a geração o seguinte, o que pode e o que não pode fazer. Os meus pais conversando com os meus filhos sobre rede social, mídia social ou algum aplicativo que eles usam no smartphone. São mundos muito diferentes e são formas de encarar aquilo de uma maneira... Não tem nada a ver uma coisa com a outra na concepção de mundo das duas gerações. É um choque, mas eu acho que ele vai sendo amenizado à medida que o digital, o acesso a esse tipo de coisa, ele passa a ser natural. Como é para essas crianças hoje? A exposição deles a smartphones, a mídia social, a games eletrônicos no celular, enfim, é quase que natural. É lógico, os pais todos criando as regras, criando para também não deixar isso virar uma coisa descontrolada e perigosa. Mas é parte, é parte do jeito deles de viver. Isso, eu acho que com o passar do tempo vai ficar natural, vai ficar tão natural quanto tomar água. Eu acho que as pessoas já vão ter isso quase que incorporado. Não, 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 não... Eu acho que as pessoas já vão ter isso. Você já vai ter isso mesmo. Obrigado.